Olá, jovem! Eu sou o Gavos Ferreira e hoje eu venho aqui falar com você sobre um assunto delicado que é dinheiro. A área de tecnologia é uma área que tem ótimos salários e muitas oportunidades. Essas, inclusive, são as duas principais razões pelas quais as pessoas geralmente querem aprender a programar e querem entrar nessa área. Pessoas que estão no seu primeiro emprego ou pessoas que já estão em outras áreas e querem vir trabalhar com isso. E, no meio desse caminho, às vezes acontece de ter alguns ruídos na comunicação entre pessoas que já estão na área e, de repente, vendem curso, vendem mentoria, vendem bootcamp e essas pessoas que querem entrar. Por exemplo, falar que alguém vai ganhar um salário de cinco dígitos em seis meses de estudo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, assim, a possibilidade disso não acontecer é muito maior. E a realidade mostra que, na verdade, não é isso que acontece. Geralmente, quem começa na área tem um salário longe de seis de cinco dígitos, certo? Pode ser um bom salário comparado com outras áreas e, na grande maioria dos casos, realmente é. Se a gente comparar, no geral, o salário de tecnologia com os salários de outras áreas, o início ali, realmente, ele pode ser maior. E até no curto prazo, né? Depois de dois, três anos trabalhando, tendo um aumento aqui, outro ali, de repente mudando de emprego, indo para outro lugar. Sim, é maior. Você pode aumentar o salário. Mas é complicado quando a gente fala desse jeito, né? Vem aqui estudar com a gente. Depois de seis meses, você vai ganhar X salário. Porque, cara, como que você garante que isso vai acontecer? Existem muitos fatores envolvidos nesse processo da pessoa conseguir um emprego, ganhar bem e tudo mais. E a grande parte deles, né? Gente, é esforço, é muita dedicação, é aquele estar diariamente ali querendo melhorar, aprendendo, estudando, crescendo. E, muitas vezes, o fator sorte conta bastante também, né? Conhecer uma pessoa que, de repente, vai te indicar para uma vaga. Ter um contato de alguém que pode abrir os seus caminhos. Ter alguém te mentorando que pode te ajudar aí no curto, médio e longo prazo. Então, são vários fatores envolvidos aí nessa equação até você conseguir ganhar um bom salário. E é perigoso quando a gente vende sonho. Bom, eu trabalho numa instituição de ensino, né? Eu trabalho aqui na Alura. E uma das coisas que o Paulo Silveira, meu chefe, CEO da empresa e amigo, fala para mim desde o início. Desde que eu comecei a me comunicar mais aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook e tudo mais. Ele sempre me falou, cara, cuidado para não vender sonho. Cuidado, porque a gente não tem controle sobre isso. Então, vender sonho é furada. Chegar para alguém e falar assim, cara, você vai ganhar tanto em tanto tempo. Cara, como que eu posso garantir isso? E é complicado porque, assim, né? As pessoas, elas não compram cursos, livros, bootcamps porque elas querem fazer um curso. A grande maioria das pessoas compra esse tipo de conteúdo porque elas querem mudar de vida. Elas querem ser promovidas, querem ganhar aumento, querem fazer uma viagem, querem trabalhar no exterior ou só entrar na área mesmo. Mas as pessoas, elas estão querendo realizar sonhos, certo? E é muito, muito, muito complicado mexer com os sonhos das pessoas. A gente prometer que isso vai acontecer na sua vida? Não. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque não é só ganhar dinheiro. No fim das contas, o nosso trabalho não é só ganhar dinheiro. Vender curso e ganhar dinheiro, sabe? A gente está conversando com pessoas que têm sonhos, sentimentos e que, se forem fazer um curso achando que vão ganhar cinco dígitos em pouquíssimo tempo, muito provavelmente vão se frustrar. E esse argumento geralmente faz com que as pessoas peguem tudo que elas têm e investam naquilo. Pô, vem aqui e faz... Como assim? Como assim? Você vem fazer meu curso aqui, ó. Vem aqui fazer meu curso? Você pode dar o dinheiro que for aqui que em seis meses você vai ter de volta porque você vai ganhar um montão de grana. Você vai... Pode pôr tudo que você tem aqui. Você vai ganhar todo o dinheiro de volta. Como que você garante isso? É complicado, gente. É... Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade quando a gente está falando com as pessoas assim. A gente tem que ter responsabilidade com os sentimentos e com a vida das pessoas. Eu quero deixar claro que existem salários muito bons na área de tecnologia, mas eles vêm com o tempo, certo? Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, mas eu tenho um amigo que já trabalha na área há mais de dez anos. Ele é desenvolvedor de aplicativos iOS. Ele manja muito de back-end e outras coisas também, mas o forte dele é o iOS. E ele ganha em torno de 10 mil dólares por mês. Então, com o preço real que está hoje, vamos fazer a conta aí. É muita grana. É muita grana. Um dinheiro, assim, absurdo comparado com praticamente todo mundo no Brasil que é registrado e recebe um salário. É muito dinheiro. PJ ou CLT, não importa. É muito dinheiro. E eu conheço outras pessoas ganhando salários assim também, tá? Só que esse meu amigo não conseguiu isso da noite para o dia. Ele ralou muito antes de ter uma oportunidade como essa. Assim como várias outras pessoas que eu conheço que ganham cinco dígitos de salário aí para cima, né? E que também ralaram muito para estar onde elas estão. Existem exceções. Existem pessoas com pouco tempo de carreira ganhando isso. Sim, com certeza. Mas são exceção. Não são a regra. Não venha para a área de tecnologia achando que você vai ficar milionário do dia para a noite. Porque isso provavelmente não vai acontecer e você vai se frustrar. Existem muitas oportunidades, existem ótimos salários e tem espaço para todo mundo crescer. Só que não venha achando que as coisas vão ser rápidas e você vai simplesmente estourar do dia para a noite. Não é assim que funciona. Então vai com calma, estude, siga pessoas que são referência para você. Veja o que essas pessoas estão fazendo, que tipo de conteúdo elas estão consumindo, que livros elas estão lendo, o que elas fazem no dia a dia. Pergunta, interaja. Fala, pô, como é que você chegou aí? Conta para mim. De repente você participou de alguma coisa? Eu quero saber aí a sua história num podcast, num vídeo, enfim. Eu conto muitas histórias de pessoas aqui no canal e nos podcasts que eu sou host na Lura. E eu vejo muitas histórias legais de pessoas para você se inspirar. A Scuba Dev inclusive é um podcast que tem histórias de pessoas inspiradoras. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast para você ir lá ouvir. Mas calma, tá? Calma e cuidado com essas pessoas que vendem sonhos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações e tudo mais. E eu vou recomendar um outro vídeo aqui para você assistir aí depois desse. E eu vejo você semana que vem. Tchau, jovem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho